Aê! Mais um vídeo muito especial pra você e olha só o que nós vamos usar como material pra fazer o nosso produto de hoje. Tá aberta aí a temporada do Casse Flores Artificiais dentro da sua casa pra você fazer o seu arranjo perfumado. Quer aprender? Olha que fácil e que lindo isso! Demais, né? Você já tinha pensado em pegar flores e transformar em um arranjo de um aromatizador? Não? Então, foi uma jogada que nós pensamos aí pra melhorar ainda as vendas dos nossos aromatizadores e bombou na internet. Você por ter sido uma das que postou a foto no hashtag Peter Paiva com o seu arranjo perfumado. Gente, sucesso total. Sucesso total porque você usou o que você tinha em casa e transformou. Quando eu falei do aberto da temporada é exatamente por isso. Porque você pode pegar a flor lá da arranjo, rouba uma daqui e outra dali. Eu vi até umas lindas com suculenta, gente. Criatividade pro brasileiro não falta, né? Então eu digo pra você, e aí? Vai fazer o seu? Quer aprender direitinho? É muito show, tem um truque, porque tem que ficar tudo bem presinho. Mas é muito charmoso. Beira o brega. Então tem algumas dicas aí pra você parar e pensar pra não ir pro lado do brega. O brega vende. Mas vamos entender o que é o bem popular, mas também o que deixa ele sofisticado. Quer aprender tudinho? É nesse vídeo, é especial e é pra você. Olha só, é muito fácil, porém, como eu disse, tem um truque. Você vai precisar da cola quente. Como a gente tá colando em vidro, passa ela assim, ó, na lateral. E vem com um barbante ou aqui é um cordão, ó. A gente tem um cordãozinho encerado. E você vai dar a volta. Por quê? A flor não vai grudar facinho, né? E a cola não vai grudar fácil no vidro. Sabe que o vidro solta. Então a gente teve a ideia de pegar o cordão e fazer isso. Dar a volta no cordão. E criar... Olha só que legal. Calma aí, vocês não estão conseguindo ver nada, né? Que eu tô tirando dali. E criar uma base pra gente aplicar as flores na volta toda. Então você vem aqui e faz isso. Ó. Tá vendo? Tcharam! Tá aí. Depois, vem aqui, aperta, ó. Se você quiser colocar mais, pode colocar. Tá? Vou cortar aqui a bradinha. Calma aí, se eu for ver mais grossinho. A ideia inicial é essa. Faço isso. Pode passar mais se você quiser. Que é aqui que eu vou colar a minha flor. Aí assim, no vídeo, já dando uma... Pensando em uma solução. Dá uma olhada aqui, ó. Ó. Dei mais uma volta pra completar mais com a corda, tá? Calma aí que eu me enrolei todo. No vídeo que eu ensinei pra vocês, tá? No vídeo não. No passo que a gente colocou no Pinterest e aí no Insta e no Face, eu fiz isso e fui colando na borda. Dá bem certo. Mas o que eu recomendo também? Eu vou passar mais um do lado de cá. Eu aprendi com o Vlad, que é o que trabalha com papel, que toda vez que você colocar cola quente, ela faz aquele fiozinho, não faz? Pega bem pertinho aqui. Tá vendo o fiozinho? Pra ele acabar, você gira ele na própria cola, ó. E ele some. Porque aí você queima ele. Isso? Técnica de Vlad. Vlad, um beijão. Amigão. Ó. Fiz isso. No vídeo eu cortei e comecei a colar aqui em cima. Mas eu tive uma ideia. Porque eu vi que você tinha que ficar segurando muito tempo com a mão. A flor. Eu venho aqui, coloco em cima da cola e já começo a montar o meu arranjo. Vou montar ele virado pra fora. Pra segurar, eu fico com o dedo. Porém, também dá pra segurar. Vou soltar esse rolinho lá longe daqui a pouco. Você pode fazer assim, dar mais uma volta. O que vocês acham? Porque aí a gente já prende, ó. Que tal? Já posso soltar. Agora, eu vou montar o próximo. Vou colocar o próximo. Coloquei. Colei. Seguro aqui. E dou mais uma volta. Ou duas. Tá ficando preso. Tá vendo? A aramada, você não consegue virar pro lado que você quiser. A flor. E aí você vai fazendo isso na volta toda. Ó. Vou pôr mais um. Colocou mais um, pode enrolar. E aí? Legal? É fácil, né? Você vai montar o que você quiser agora e vai fazendo a volta toda do seu frasco. Ó. Coloquei. Dei mais uma volta. Ficou mais fácil mesmo. Por quê? Porque sinceramente, quando eu fui fazer, eu senti um pouquinho de dificuldade. Porque você tinha que ficar segurando um atempão. Ó. Dá a volta. Tá vendo? Ele vai, ó. Prendendo e fazendo arranjo. É importante você parar e ver o lado que você quer que seja a frente. Ó. Pra você segurar. E ir moldando. E como as flores, elas são aramadas, ó. Você consegue ir jogando pra onde você precisa. Tirando da boca também. Eu vi algumas pessoas que postaram e não prestaram atenção nesse ponto. Que essa flor aqui, ela, esse arranjo, ele tem que ficar com o meio vazio. Tá? Então, ó. Faço. Eu vou fazer só pra gente, só pra ver, vocês entenderam nele como que ficou. Vou fazer um assim, ó. Que eu vi também o pessoal fazendo bastante. Vou só concluir. Tá brincadeira, deixa eu pôr mais um de canto. Estou escolhendo algumas flores aqui. Deixa eu cortar esse. São tudo flores artificiais sortidas, não é do mesmo arranjo, tá? Que a gente tem aqui. Esse aqui tem o arame também. Então corta. Aí. Ó. Agora. Vai cordinho, hein? Coloco. Mais cola quente. Ó o que eu tô fazendo. Tô colocando a cola quente. Tá prendendo tudo. Passar mais. Aí você fala, putz, mas essa parte feia aí, o que que eu faço? A gente vai fazer um acabamento. Que acabamento a gente pode fazer? Calma aí, que colou meu dedo agora. Muita calma nessa hora. Que acabamento a gente pode fazer? Nós fizemos com a ráfia. E deu bem certo. Então, ó. Praticamente, cria o conceito do arranjo que você quer aí. Pensa nele. Ó. Lateral. Agora. Vem aqui. Palha da costa. Famosa ráfia. Vem a quantidade que você quer de palha. Ela vem sempre descabelada. Tá? É importante você alinhar. Nela. Puxa os que estão maiores. Volta pro começo. Dá a volta. Vê se tá tudo ok. Pronto. Alinhou? Vou fazer assim, ó. Vem aqui. Tá nessa lateral, né? Cobre ele todo. Essa parte aqui do nó vai ficar em cima dos galhos. Tcharam. Melhor do que eu for. Paninho é bem bom pra vocês poderem ver, né? Michael, você consegue ver aqui, ó? Assim. Vou dar um nó. Vou passar ele pra cima. Arranjo feito. Olha que legal. É muito show, né? Cortar os excessos. Brinca aí com o que você quiser. Com a quantidade também que você acha mais legal. Olha. Feito. Lateralmente. Deixa eu guardar a bagunça. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho o efeito dele pronto. E os que nós trouxemos aqui. Então primeiro, feito. Ó. Cobriu bem a parte, ó. Tudinho a parte do nosso arranjo. Cabinhos pra baixo, legal também. Dá a voltinha aqui. Aqui dentro, ó. Vou virar pra gente ver como ficou. Palha com palha. Eu fiz um aromatizador. Você tem aí a receita do aromatizador, o difusor de aromas. Nós fizemos com. Flor. De jasmin 70%. E 30 flor de laranjeira. Tô olhando na minha colinha aqui do lado. Ó. Aqui, ó. Difusor. Uma dica. Se você fez o seu difusor, tá? Com um frasco desse, lindão. Então, com rolha, você pode mandar o líquido em uma garrafa pet com tampa e ele vazio do lado. Assim a pessoa ganha, recebe tudo direitinho, abre e compõe. Você não precisa ficar com receio de como vai chegar na casa dela, se vai vazar ou se não vai. No Natal eu fiz assim. Eu fiz com um vidrão, que é o aromatizador de chão, que também faz o maior sucesso. E aí entreguei em partes o presente. Olha que demais. E aí, vamos dar uma passeada nas imagens que a gente fez? Do que a gente trouxe já pronto, ó. Um de chá branco. Eu vou colocar na descrição aqui do vídeo todas as combinações pra vocês desse, tá? E olha que lindo. Dá uma olhada. Essa aqui é um frasco gaiola, olha que show. Peguei vários frascos que a gente já usa. Lavanda, de rosas vermelhas. Um outro, ó. Laranja, olha que lindo. E esse foi o primeiro que a gente criou e que eu postei. Aprenderam? Facinho. Difusor de aromas pra você deixar aí na sua casa. E o principal, virar ele dia sim, dia não. E quanto mais longas as varetas, é legal. Porque com isso, gente, aquela história brega, horrível, sem conceito, de usar varetinhas curtinhas e pouca vareta. Porque é economia burra. Porque se eu coloco três, quatro varetas, não perfuma nada. Ah, perfuma sim. Não perfuma. Essa história do difusor de aromas tá lá quando eu ensinei pra vocês. A história todinha pra vocês entenderem que lá no interior da França, uma pessoa teve essa ideia. E isso é charmoso, tá? Então, quanto mais charme, melhor. Entendo charme, venda charme. Porque isso aqui não é só um aromatizador. Não é só um corpinho bonitinho, tá? É muito mais do que isso. Principalmente porque perfuma, tá? Mas tem o encanto dele. Aprenderam? Simples, não é? Muito facinho. Dá pra fazer na sua casa. E aí? Vai fazer o seu? A campanha, a promoção acabou. Mas eu quero ver o que você vai fazer. Então, posta lá. Hashtag Peter Paiva. Pra gente entender e saber o que você fez. E manda foto pra gente também. Um beijo e até o próximo vídeo aqui no nosso super canal. Porque esse canal aqui é nosso. Exatamente porque esse vidrinho, ó. Cada vez fica mais fininho. Porque a gente conversa diretamente com você. Então, manda pra gente tudo que você quer aprender que a gente ensina. Um beijão e até já.